Na foto, a avó, a neta e a filha juntinhas. Uma alegria que a dona Maria Zélia nunca mais vai ter. A vida da filha foi tirada bruscamente no atropelamento na avenida Rio Verde, em Aparecida. Rodolfo Cristo, de 33 anos, dirigia em alta velocidade a caminhonete que bateu na moto dela. Espero que ele fique preso. Espero que seja julgado e fique preso para o resto da vida dele. Porque ele não levou só minha filha, ele levou a família inteira. Ele levou um pedaço de mim junto com ela. Então espero que Deus faça justiça e que a juiz faça justiça. Para que o homem que atropelou Luciana de Souza Gomes, que tinha 35 anos, não seja solto na audiência de custódia, foi feita uma faixa com um pedido de justiça, que estampa o desejo de todos. Para chamar a atenção do juiz, fizeram também questão de vestir uma camiseta com a foto dela. Mãe de dois filhos, casada, trabalhadeira e apaixonada pela família. Uma mãe muito amorosa, estava presente todo momento com os filhos, né? Então, assim, é muito difícil, né? E agora? O final do ano está chegando aí. A gente sempre reunia na casa dela. Eu sou. Né? Agora acabou. Eu sou. Né? Como que o filho dela vai lembrar o dia das mães? Luciana estava casada com o Enes há sete anos. Trabalhava como controladora de estacionamento em um shopping e merendeira em uma escola. Acordava às seis da manhã e voltava para casa só a uma da madrugada. Era muito alegre e tinha muitos sonhos para realizar. Muito trabalhadeira mesmo. Trabalhava em dois serviços para dar do bom e do melhor para os filhos. E realizações, né? Arrumar casa, fazer várias coisas, viajar. A suspeita é que Rodolfo estivesse disputando um racha por causa da alta velocidade registrada na imagem da câmera de segurança. A caminhonete só parou depois de bater num poste. Havia lata de bebida dentro do veículo e o exame confirmou que ele estava bêbado. Ele já tem passagens pela polícia e várias multas de trânsito. Mesmo com tudo isso em desfavor, a mãe de Luciana teme que ele seja solto. Ele não tem um pingo de responsabilidade, esse homem. Ele não pensou nos filhos dele, não pensou na mulher dele, não pensou em ninguém, né? Que é um homem daquela idade, pegando racha, né? Ainda saiu contando vitória. E quando ele saiu, ele saiu lá contando vitória. Que ele entrava pela porta do fundo e saia pela da frente. Que ele tinha dinheiro, a caminhonete dele era segurada. Minha filha, segurada em quê? Só na mão de Deus, né? A filha de Luciana, Emily Caroline de Souza Ferreira, de 17 anos, que também estava na moto com a mãe, ficou gravemente ferida. Emily segue internada no Hospital de Urgências de Goiânia. Logo depois do acidente, ela passou por cirurgia. Agora respira sem ajuda de aparelhos, está consciente e evoluindo bem. Apesar disso, ainda não tem data para deixar a UTI. A melhora da jovem até agora foi a única boa notícia que todos receberam desde a morte da mãe dela. Agora, eles esperam mais uma. A de que Rodolfo seja mantido na cadeia. Meu pedido é que ele continue preso, que ele fique o resto da vida preso. Porque se ele sair, ele vai voltar a matar de novo. Você pode ter certeza. Se ele voltar a sair, ele vai continuar fazendo. Porque em 2012, ele matou uma pessoa pelo mesmo caso. Pelo mesmo acidente de trânsito também. Ele acabou com a vida da minha irmã, levando as nossas vidas juntos também. Ele pode ficar preso um ano, dois anos, mas ele vai sair. Um dia ele vai ter que sair de lá. E aí, ele vai para a família dele, ele abraça o filho dele. Ele vai abraçar o filho, a esposa, quem seja lá, quem for. Vai estar junto com eles. E aí, o meu sobrinho vai abraçar quem? Ele não tem mais a mãe dele para ele abraçar. Eu não tenho a minha irmã para eu abraçar. Minha mãe não tem a filha dela para ela abraçar. Acabou.